A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na minha angústia te buscarei, pois entre os deuses és o meu Deus. Em teu caminho prosseguirei, nos verdadeiros ensinos teus. E de louvar-te, Senhor Deus meu, teu nome santo exaltarei. Concede forças ao Filho teu, e para sempre descansarei. Amém. Amém. Essa revista, para o primeiro trimestre do ano 2015, veio tratando da célula mater da sociedade, a família. Lição 4, do primeiro trimestre de 2015, Editora Central Gospel, direcionada para o dia 25 de janeiro de 2015. O tema é, antes de dizer sim. Antes de dizer sim, você deve pensar com quem você vai se casar. Você que é solteiro, você que é viúvo, divorciado, deve pensar, orar antes de dizer sim. O texto áudio, Isaac trouxe-lhe-lhe para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim, Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Gênesis 24, 67. Se fôssemos trabalhar com detalhes em cima dos pontos e sub-pontos do corpo desta lição, nós teríamos a seguinte realidade. No ponto 1, emoção versus razão. No ponto 1, as escolhas, as bênçãos e as maldições. No ponto 1, 2, atitudes irrefletidas, consequências imprevisíveis. No ponto 2, critérios para uma boa escolha. No ponto 2, 1, submissão à direção divina. No ponto 2, 2, a bênção dos pais. No ponto 3, a presença das marcas de Cristo. No ponto 3, perguntas que precisam ser respondidas. No ponto 3, 1, o que é julgo de desigual? No ponto 3, 2, afinal, qual é a diferença entre o amor verdadeiro e o falso amor? No ponto 3, 3, 3, século santo do casamento. No ponto 3, 4, a luz da Bíblia. Ficar é uma atitude correta? Se você é solteiro, viúvo, divorciado, ore a Deus e peça a direção antes de você escolher a sua cara metade. Escolher aquela pessoa que você vai passar o resto da sua vida. Aquela pessoa que você vai amar e ser fiel a ela. Aquela pessoa que será o seu cônjuge. Aquela pessoa que será o seu parceiro. O seu grande cara metade. Por volta do ano 1818 antes de Cristo, se deu um dos mais notáveis casamentos na história da humanidade. Sua notoriedade não se deve ao fato do viés pela grande eloquência, pela riqueza, pelos brindes, pelos galanteios, pela fama ou pela quantidade de convidados. Ou ainda pelo oficiante ilustre que vai celebrar o que celebrou o matrimônio. Mas se deve ao fato de ter sido desenvolvido nos moldes da vontade de Deus. Uma família patriarcal que teve na Bíblia, na palavra de Deus, a inspiração para a celebração de um casamento. Trata-se da graciosa Rebeca, cujo nome do hebraico corda com laço. Isto é, donzela cuja beleza prende os homens. Era o sentido da sua palavra. Com o Isaac, que significa riso. O filho da promessa, filho de Abraão e Sara. Sara, esposa de Abraão, havia morrido. A tristeza invadiu aquele lar. Abraão, com saudades dos convívios anteriores com sua esposa e filho da promessa, se encontrava triste, Isaac choroso. E foi aí que Abraão mandou buscar uma donzela para o casamento com seu filho, o filho da promessa, Isaac. Ordenou a Eliezer, cujo nome significa Deus, é auxílio, criado seu, mais honroso, mais velho da sua casa. Ele enviou a uma terra distante para buscar a mulher amada do seu filho, a Rebeca. A corda com laço, a donzela cuja beleza prende os homens. Mas não foi isso. Ele mandou buscar dentre a sua parentela. Aquela que preencheria os requisitos da vontade de Deus, precisava ser uma mulher graciosa, bondosa, que servisse ao Senhor, do meio da sua parentela e que tivesse a visão de Deus. Para desenvolver a prole daquele que seria o progenitor das célebres figuras que representariam as três maiores vertentes da religião do mundo hoje. O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Eliezer tinha a responsabilidade de chegar em Nahor, em Padão Arã Antico, e escolher uma donzela para Isaac. Ele achou por bem, fazia uma oração. Veja a oração de Eliezer, moço de Abraão, já chegando em Nahor, na Mesopotâmia. Quando caminhou oitocentos quilômetros para buscar a mulher, o filho da promessa. E disse, ó Senhor Deus de meu Senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu Senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o seu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus caminhos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaac, e que eu conheça nisto que usaste de benevolência com meu Senhor. Gênesis 24, de 12 a 14. Eliezer, o moço de confiança de Abraão, representa, é bom que se diga aqui, o Espírito Santo. Ele fez a oração certa, se inspirou em Deus. A revista nos orienta a termos um relacionamento com Deus, andarmos à sombra de Cristo para sermos modelos para esta sociedade divorciada dos ditames de Deus, que age segundo a promiscuidade e que não segue os ditames bíblicos para o casamento. Rebeca, aqui a moça bela, que significa no hebraico corda com laço. Rebeca, donzela que prende os homens pela sua beleza. Ela foi buscar água no poço, com mais outras correligionais. Eliezer, o Eliezer vê a donzela e reconhece pela ótica do Espírito de Deus, que aquela seria a moça desejável, que pregeria os requisitos para um perfeito casamento na terra de Canaã. Ele havia andado 800 quilômetros de Canaã até a Mesopotâmia, na cidade de Nahor, a antiga cidade do seu centro. E ali estava a moça para o perfeito casamento. Ela era graciosa, bondosa, tadivosa, benevolente, tinha qualidades. Veja, essas qualidades no diálogo de Eliezer com ela. Pediu água, ela lhe deu. Também ofereceu aos seus caminhos. E ainda disse, na minha casa tem pasto para os caminhos. Eliezer que estava com dez caminhos de viagem. Uma pessoa qualquer não estaria só lícita a ele para desenvolver a tamanha da divosidade. Dando de comer a dez camelos a ele e dando de beber. Cansado da viagem de 800 quilômetros. Uma viagem muito extensa e cansativa para a época a ser desenvolvida através de caminhos. Hoje se faria, se percorreria essa distância dentro de algumas horas. Através de carros ou até de avião se faria em uma hora. Mas para ele a viagem era muito extensiva. Ele estava cansado. Ela proporcionou-lhe oportunidade para ele visualizar as qualidades inerentes que preencheriam o requisito para o perfeito casamento com o filho da promessa. O diálogo entre Eliezer foi um dos diálogos interessantes que já se viu na história de um relacionamento. A moça tinha qualidades que satisfaria aos anseios do grande Isaac. E ele perguntou a Rebeca, você quer ir com este homem para casar? Eu vou, disse ela. E foi assim que Rebeca se tornou esposa de Isaac. E Isaac amou Rebeca. Aleluia. De volta à sua terra. Rebeca, Eliezer, caminhando com a progenitora da nação da promessa. Rebeca, a graciosa. Teve um caminho extenso para retornar. Mas estava satisfeito porque certamente ele estaria levando aquela que seria ideal. Meus caríssimos internautas. O casamento entre Isaac e Rebeca. Rebeca, que era consanguínea com o próprio Isaac. Sara, mãe de Isaac, era tia, avó de Rebeca. Seu pai, Betuel, era consanguíneo de Abraão. Rebeca representa a igreja do Senhor. Isaac representa Cristo. Cristo. Ele é o tipo de Cristo. Cristo é o antítipo perfeito. Isaac, o filho da promessa, se casa com Rebeca. Deixando um exemplo, deixando um modelo, um ato que serviu de paradigma para a família cristã, judaica e islâmica. Eliezer representa o Espírito Santo. A noiva Rebeca, que se casaria, ou que se casou com Isaac, representa a igreja, que se casará com Cristo. Cristo amará a sua noiva, a sua esposa. Ou amou a sua noiva e a sua esposa. A igreja, como Isaac amou Rebeca. Aleluia! Eliezer, o representante do Espírito Santo, que trouxe Rebeca e a entregou a Isaac. Este ato tem uma prefiguração especial. Quando o Espírito Santo levará a igreja até os ares e entregará nas nuvens para Jesus Cristo a igreja, no dia da vinda gloriosa do Senhor. Oh, aleluia! O casamento perfeito de Isaac, levando para a tenda de Sara, sua mãe, representa Jesus Cristo levando, conduzindo a sua igreja até os ares em regiões especiais, estabelecendo os sete tempos das bodas do Cordeiro, quando estará desfrutando das núpcias. Com sua esposa. Oh, glória a Jesus! Aleluia! Este ato nupcial, que satisfaz a vontade de Deus, na pessoa de Isaac e Rebeca, nos remete à situação de entendermos a vontade de Deus na nossa vida, no casamento. Você, meu internauta, que é solteiro, viúvo, divorciado. Você, minha internauta, que é solteira, viúva ou divorciado. Antes de dizer sim, peça a Deus o roteiro. O caminho que você deve percorrer, ainda que ele seja íngreme, ainda que ele seja extensivo, de 800 quilômetros para a época, mas que seja nos moldes da vontade de Deus. Percorra o caminho retilíneo da vontade de Deus e você terá um casamento feliz. Os seus pais estão prontos a lhe dar a bênção. Você seguirá o caminho da felicidade ao longo da vida com a bênção impetrada pelos pais, como o fizeram Betuel e sua esposa ao despedir Rebeca com Eliezer. Certamente, as qualidades de Rebeca marcaram a história da Bíblia. Rebeca, amorosa e trabalhadora, hospedou em sua casa Eliezer, servo de Abraão. E foi conduzida até Canaã, saindo da Mesopotâmia e foi feliz em terra distante. A Tsunamita, generosa e piedosa, hospedou em sua casa Eliezer, um profeta de Deus. A Viúva de Sarepta, cheia de fé e muito hospitaleira, hospedou em sua casa Elias, um profeta de Deus. Marta, trabalhadora, ativa e determinada, hospedou em sua casa Jesus e seus discípulos. Maria, cheia de fé e piedosa, hospedou em sua casa Jesus e seus discípulos. Lídia, batalhadora, evangelista, hospedou em sua casa o apóstolo Paulo. E você, a quem você tem hospedado? Tem as qualidades de Rebeca? Amorosa, hospitaleira, trabalhadora. Aleluia! A revista nos deixa este personagem alviçareiro Rebeca. E também Isa, como modelo para olharmos para o casamento e enxergarmos a vontade de Deus em nossa vida. As dificuldades enfrentadas por Eliezer mostram que num relacionamento precisa haver alguém que possa orientar. Alguém que possa impetrar a bênção. Alguém que possa viabilizar nesta oportunidade. Desejamos a você um feliz casamento. Você que é solteiro, divorciado e vivo. Você que é solteira, divorciada e vivo. Às vezes você já disse. Não dá mais. Os anos se passaram. Eu não consigo alguém com quem eu possa me relacionar e ter o perfeito casamento para uma projeção nos modos da vontade de Deus. Saiba que Deus, quiçá, está preparando o Eliezer para intermediar, para viabilizar-nos. E Deus certamente vai te fazer feliz. Seu Deus, tu eis fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Amém